O Alan, bom dia, boa tarde, Henrique André da Rádio Tatiaia. No ano passado inteiro, e até no início desse ano, a gente até brincava, parece com o Alan de 76 anos, de tanta experiência, de tanto que joga bola. Mas Alan, nesse momento, o Atlético vem mal, mas você vem mal também. Eu queria que você falasse sobre esse seu momento em campo, e fizesse aí uma autocrítica do seu momento, e não só do coletivo. Obrigado. Isso é natural. Quando o time vai mal, é óbvio que os jogadores também, o rendimento vai cair. Isso é natural. Se não caísse o rendimento, o time não iria mal, não tem um porquê. Mas isso é uma autoanálise que cada um tem que fazer, e eu sei onde que eu estou sendo falho. Enfim, trabalhar mais para consertar e agradar mais vocês. Eu falei aqui da melhora, do seu rendimento, mas não é para agradar a gente. Deixando isso claro, é só para a gente poder ver o Alan jogando o seu melhor alto nível depois. Eu queria saber de vocês essa questão de Libertadores, de calendário. Porque se o Galo não classifica para Libertadores, ele antecipa o calendário do ano que vem. Isso é uma discussão também interna, essa importância da Libertadores, não só pelo fato de disputar a Libertadores, mas já pensando no calendário do ano que vem? Não, eu falei a questão de agradar porque é normal. Eu tenho que agradar mesmo, porque senão eu vou, todo dia eu estou sendo exposto a críticas na internet. Não tenho que agradar, mas aí se eu vou mal, vocês criticam, então eu tenho que agradar sim. Agradar vocês, agradar meu treinador, agradar a torcida, enfim. Vocês estão super certo e eu preciso melhorar mesmo, preciso voltar ao Alan que eu era no passado. Isso é natural, faz parte do futebol. Mas a gente não pensa em não classificar para Libertadores, de jeito nenhum. A gente precisa classificar de qualquer jeito, porque aí sim vai ser uma vergonha se a gente não classificar. Então, antes de tudo, a gente tem o nosso rosto aí que a gente tem que dar a cara a tapa. E eu não quero ficar marcado pelo vexame de não classificar para Libertadores, pela história que a gente vem construindo nesse time todo. Nenhum de nós queremos isso. A gente só pensa em classificar pelo Libertadores e o resto a gente vê ano passado, ano que vem, como que vai ser.